A gente está muito feliz de receber vocês aqui. A gente fica muito feliz de ter pessoas engajadas. O que é o que eu estou comprando? Vai pra onde? Ele é feito do que? Ele envolveu o sangue de quem? Então, é possível ser lixo zero? É. Porque lixo é simplesmente uma meleca que a gente mistura de várias coisas que não seriam lixo se a gente não misturasse. Você olha pro lixo e ele está misturado e você se incomoda. Ela está convidando vocês pra fazer uma mudança muito grande. Então, assim, sejam bem-vindos. É isso. Vai acontecer pra todo mundo. É tal qual o Covid. O que você faça vai ser pra todo mundo. Então, a gente consegue expandir essa consciência que não é o resíduo. É cuidar do lugar que a gente vive. Se há o que é reaproveitado por esse resíduo, que também é resultado de geração de resíduo orgânico. Ela é muito eficiente. Ela faz tratamento da água sanitária. Então, a gente tem que pegar o resíduo e espalhar bem. A gente tem que pegar o resíduo e espalhar bem.